É uma operação aqui desencadeada pelo comando de polícia da capital, já avisando aí a segurança no dia das mães aí que se aproxima. Então, a águia presente no Veiro Peso, juntamente com o efetivo segundo batalhão. Águia presente, Veiro Peso seguro. Vamos fazer aqui incursões aqui na área do Veiro Peso e todas as adjacências da área comercial. Priorizando aí para que os moradores aí, os cidadãos de bem, façam suas compras de forma segura aqui na área do segundo batalhão. Pela fluidez que as motos têm nas vias de pequeno acesso, a polícia militar vai se fazer presente em todos os locais. Até nos pequenos corredores devido ao policiamento a pé e as motos que conseguem participar em todas as ações em qualquer lugar. Irmão, agora, polícia presente, Veiro Peso seguro. Isso, polícia presente, Veiro Peso seguro. Quer montar a caneta na minha costa aqui. Porém, a importância é essa parceria, né, Coronel? Sim, sim. Sim, a importância é porque com a parceria da comunidade aqui e dos feirantes que trabalham aqui no Veiro Peso, a polícia militar pode desenvolver um trabalho mais preciso. Ele que sabe aqui, o irmão que sabe aqui, onde é que o calo dele está apertando. Então a gente vai fazer esse estreitamento aqui e melhorar cada vez mais o policiamento aqui no Veiro Peso. Ele quer até um autógrafo aqui do Coronel. E a gente está aqui com um jovem, eu tenho certeza que isso aqui já trouxe algum malefício na tua vida. O que é que isso aqui trouxe através disso aqui que tu perdeu na tua vida? Isso aí destruiu a minha vida, a minha casa e tudo que eu tinha eu perdi por causa disso aí. Isso aí é uma plaga, quero que ninguém experimente isso aí, porque isso aí não pagam pra ninguém, isso aí destrói qualquer família. Então eu tenho certeza, a gente tem certeza que o maior presente que a mãe de um cidadão como esse, de outros que estão aqui, estão com essa droga aqui, pensando se vai usar, se não vai usar, o maior presente que vocês podem dar pro Dia das Mães pra mãe de vocês é não utilizar droga, é não se tornar um dependente químico, é não perder, se distanciar da sua família, é não acabar com os laços familiares, com o emprego, com o estudo, tudo isso vai, cada tragada vai embora com isso aqui, todos os teus sonhos vão embora com isso aqui, a gente espera que tu te recupere, que tu pare de usar isso aqui, que tu te recupere.